Boa tarde meu nome é Roberto de la Cerda estamos a 17 de novembro de 2024 sou enxadrista e sou também cronista atuando aqui em Paquetá já faz quatro anos aproximadamente eu faço questão de divulgar os trabalhos culturais que se dão aqui na nossa ilha que aliás são intensos e frequentes há muita gente talentosa aqui onde eu figuro apenas como uma formiguinha mas uma formiguinha digamos assim andarilha aqui na ilha e até ribô estou com um livro aqui recém lançado por Charbeli Rodrigues nossa colega escritora aqui de Paquetá que trata-se de uma leitura leve intimista e também muito interessante de observarmos a sequência com que a autora vai mantendo o texto no transcorrer da leitura eu sugiro que quem é prefira uma leitura leve e também psicológica e social leia o livro de Charbeli o livro se intitula o que eu escrevi aqui mesmo que é uma pergunta recorrente que todo autor tem o hábito de fazer a si próprio e também a outrem e vocês terão essa a resposta lendo esse livro um abraço a todos e até a próxima vista